Pessoal, a tigresa VIP vai ser candidata pelo PT, hein? Olha só. Antes de mais nada, deixa eu deixar um aviso. Não procurem tigresa VIP na internet. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, Luiz Gonzaga e mais um monte de gente. Ou essas notícias, a gente vai falar de várias notícias aqui. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, num país que elegeu Tiririca, a tigresa VIP tem todo o sentido de se eleger. Fala sério, perfeitamente razoável. Prevejo que ela vai se eleger, vai se candidatar à Assembleia Legislativa do Mato Grosso, de onde é que ela é lá. E prevejo que ela vai ser eleita aqui no Brasil. O pessoal adora isso. E depois, no final das contas, tem alguma razão isso. É o que eu falo o pessoal, vamos votar nas mães dos políticos ao invés de votar nos políticos. A tigresa VIP, para quem não sabe, se você não está escondido numa pedra esse tempo todo, ela é uma atriz pornô que faz muito sucesso na internet. Ela publica um monte de vídeos aí na internet. E o gosto é questionável. Enfim, por isso que eu falo, por favor, não procure tigresa VIP na internet. Isso não vai fazer bem para você. Nada de bom virar daí. Mas o fato é que virou até uma figura de tão tosca, virou uma figura popular no Brasil. E daí agora ela resolveu se candidatar à Assembleia Legislativa, deputada estadual, pelo PT. E de novo, não duvido que ganhe não. Isso daí é o que eu falo. Está conhecido, tem um nome conhecido. Se filiou o PT agora no dia 14 e vai disputar essa eleição de 2022. E é isso daí. Não deixa de ser um passo importante. Ao invés de votar nos políticos, vota-se na mãe dos políticos. Ao invés de votar nos filhos da p***, você vota na p*** em si. Uma solução pelo menos mais honesta. Enfim, é lógico, política brasileira é política brasileira. E, bom, Bolsonaro ontem, por falar em política brasileira, não teve muita notícia ontem sobre política. Algumas coisas rapidinhas, então vamos falar aqui junto. O Bolsonaro recebeu vaias e gritos de apoio na Vila Belmiro. Foi no jogo de futebol lá do Santos contra Curitiba, pela Série A. Santos ganhou 2x1 e Bolsonaro encontrou um monte de admirador, o pessoal aplaudiu e coisa e tal. Mas a torcida organizada do Santos vaiou. Então, é normal isso, não anda de errado. Apareceu, quem dera Lula fosse corajoso a esse ponto, não é. Enfim, no final das contas, me pareceu muito mais de apoio do que de crítica à participação dele na Vila Belmiro. Mas é lógico que você vai encontrar por aí vários vídeos da torcida vaiando ele. Assim como teve o pessoal aplaudindo, assim como teve o pessoal a favor, teve o pessoal contra também. Aí é só aquela questão de usar o ângulo certo da câmera, o celular certo. E aí você tem uma visão do jeito que você preferir dessa coisa. Isso é um ponto até que muita gente me pergunta. A gente vê o Bolsonaro indo no meio do povo, o Lula fazendo eventos fechadinhos, os eventos do Lula tudo fechados. Mas é tudo evento de campanha, está mais do que na cara isso, ninguém tem dúvida disso. E daí que muita gente pergunta, será que não está tendo realmente campanha antecipada? E bom, aí que fica uma questão, inclusive o PT falou que vai entrar com ação no TSE por conta da matossiata do Bolsonaro, que seria campanha antecipada e coisa e tal. Mas na verdade o TSE ao longo dos anos evoluiu uma jurisprudência bem certa sobre o que é campanha antecipada. E campanha antecipada, basicamente o que distingue ela é você pedir voto para alguém. Então se por exemplo você sobe num palanque e pede voto para alguém, votem em fulano, você está fazendo campanha antecipada. Agora, se você está no meio de um monte de gente, fala um monte de coisa, mas não pede voto para você, nem pede voto para outras pessoas, isso não é campanha antecipada. Outra coisa, o TSE entende que você botar o número do candidato junto com o nome do candidato, isso já é campanha antecipada, porque no final das contas o número significa para você votar naquele candidato. E embora para deputados e senadores a gente ainda não saiba quais serão os números, apesar de que tem gente que consegue reservar, tem um esquema aí que você... Porque na verdade quem escolhe o número é o partido, o TSE só aceita a inscrição com aquele número, quem organiza os números é o partido. Cada partido tem os dois primeiros números, então a gente já sabe que, por exemplo, que Bolsonaro vai ser 22, que o Lula vai ser 13, e o Lula ou quem for da esquerda, se for de outro partido a gente não sabe. Mas enfim, botar o nome do candidato junto com o número, isso é campanha prévia eleitoral. E o que acontece se tiver campanha prévia? O candidato é desclassificado? É impugnado? Não. Se provar que a campanha afetou o resultado da eleição, pode sim impugnar a candidatura, impugnar até o candidato eleito. Mas o problema todo é isso, como é que você prova que uma campanha antecipada causou isso? Geralmente campanha antecipada acaba se revertendo em multa que tem que ser paga pelo partido. Não deixa de doer, é uma penalidade, mas não é alguma coisa assim tão crítica. E repara que, por isso que muita gente está colocando assim, Bolsonaro 2022, porque 2022 é o ano que nós estamos. Está dizendo que Bolsonaro, nesse ano 2022, não pode botar Bolsonaro 2022, em tese Bolsonaro 2022 você está fazendo campanha antecipada. Ah sim, e você pode sofrer multa também, tá? Se você fizer campanha antecipada para um partido, você pode, em tese, sofrer multa, né? Enfim, na prática é muito raro isso acontecer, tá? Geralmente eles multam quando é o candidato fazendo a campanha antecipada. Mas está cheio de candidato fazendo por aí. E, por exemplo, em São Paulo é um desses grupos, né? A gente tem aqui os quatro principais pré-candidatos a São Paulo, ninguém sabe quem serão os candidatos. Tem muita gente falando que o Márcio França vai fazer uma união com o Haddad. Um vindo, o Márcio França vindo para governador e o Haddad para senador, ou alguma coisa do gênero. Porque, bem ou mal, o Haddad, embora seja um nome conhecido, está até na frente nas pesquisas, ele tem muita rejeição, é do PT. Então, o Márcio França, na visão dos esquerdistas, teria mais chance. E daí poderia fazer um acordo, o Márcio França para governador e o Haddad para senador. É alguma coisa que é possível. Fora isso, tem o carinha do Dória, que está meio apagado. Vamos ver o quanto a força do partido vai fazer o Rodrigo... Como é o nome dele mesmo? Rodrigo alguma coisa? Nem sei o nome do cara. Mas é o carinha do Dória. É o vice do Dória, né? Vamos ver se o PSDB tem condições de realmente emplacar esse cara. E o Tarcísio é o Tarcísio, lá do Bolsonaro. Eu acredito que vai ganhar. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser essa corrida. Já se está brigando pela chamada Fortaleza Tucana no interior de São Paulo. Eu não sei não, tá? Eu estou achando que esse pessoal do PSDB está achando que tem quem ainda manda em São Paulo. Eles vão estar... se preparem para uma surpresa muito grande. Acho que o PSDB não chega nem no segundo turno dessa eleição em São Paulo. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.